Comerciantes estão investindo em tecnologia para cumprir a lei que manda informar na nota fiscal os impostos cobrados em cada produto. O prazo para os lojistas se adaptarem é de um ano. De cada R$ 10,00 que o brasileiro gasta em produtos ou serviços, R$ 3,50 vão para o governo. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Mas quem sabe quanto paga de imposto em cada compra? É ruim, né? Porque eu não sei se eu estou pagando mais na sandália ou mais no imposto. Pelo que eu sei aqui em Brasília chega perto de 7% a 11%, mas eu acho absurdo. É muito imposto. Eu mesmo tenho amigos que vão comprar coisa no exterior e a diferença aqui é absurda. Uma lei federal de iniciativa do Senado obriga o comerciante a informar na nota fiscal a carga tributária de cada produto. A regra vale para sete impostos da União, dos Estados e dos Municípios. ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS-PASEP, COFINS e CID. Historicamente, o Estado brasileiro cobra impostos pesados e não se presta serviços públicos com a qualidade correspondente. Então, embute-se o imposto para que ele fique escondido, mas possa, evidentemente, ser cobrado. O resultado é que o brasileiro médio sabe muito pouco ou nada do imposto que paga no cotidiano. A lei sancionada no ano passado também prevê punições. Quem não informar a carga tributária na nota está sujeito a multa, apreensão do produto, interdição do comércio e até cassação do alvará. A fiscalização deveria ter começado em junho, mas uma medida provisória editada pelo governo adiou a aplicação das penalidades por um ano. Tempo para os lojistas se adequarem. Do ponto de vista pedagógico, é importante isso para a população saber que no preço final de um produto ou de um serviço, ali está embutido a forte carga tributária brasileira. Agora, do ponto de vista prático para o empresário, para o pequeno empresário, há uma dificuldade enorme de se praticar isso. Até porque existem vários sistemas de tributação no Brasil, do mesmo imposto ou das mesmas contribuições. Então é preciso que a gente tenha uma certa paciência com as micro e pequenas empresas brasileiras. Dentro da prorrogação de prazo, nós não temos dúvida nenhuma que todo o setor produtivo a nível de Brasil, eu acredito que terá uma estimulação natural e que nesse prazo todas as empresas estarão adequadas com essas novas informações. Uma empresa de Brasília criou um programa de computador para facilitar a vida do comerciante. O aplicativo instalado no caixa da empresa permite a impressão do percentual de imposto pago pelo cliente em cada compra. A principal dificuldade é a falta de conhecimento. Mas a falta de conhecimento existe porque o processo é um processo complicado. A gente exemplifica um carro, por exemplo, você paga o IPI de produção, você paga o ISS do serviço que é prestado para aquele carro, a nível de transporte, você paga o ICMS quando entra no Estado, enfim, são cinco, seis impostos em um produto. Então isso complica a cabeça do comerciante. Com informação, o brasileiro vai poder cobrar mais. Quando ele tiver isso discriminado, ele vai ver que o produto poderia ser muito mais barato se o Estado cobrasse muito menos impostos. E isso vai gerando uma reação, ou pelo menos uma consciência, de que nós podemos atuar no sentido de que essa carga tributária seja reduzida, ou ao menos que aqueles serviços públicos que nos sejam prestados tenham boa qualidade. E as despesas com livros técnicos e didáticos poderão ser abatidas no imposto de renda. É o que prevê um projeto aprovado pelo Senado e enviado à Câmara dos Deputados. Rinaldo se diz viciado em comprar livros. É realmente um desejo, uma mania de comprar livro. Muitas vezes eu compro muitos livros, alguns livros eu guardo, outros eu guardo e leio. Então, assim, essa necessidade de comprar livro é mais um desafio, pelo interesse de fazer pesquisa, pelo interesse de conhecer outras fontes de conhecimento da minha área. O enfermeiro, que também é pesquisador, gasta por ano pelo menos R$ 2 mil para se manter atualizado. Eu te confesso que na hora de comprar a gente tem essa ânsia, essa vontade de comprar, mas a gente também tem que pensar na questão dos valores, né? Porque isso vai pesar um pouco no orçamento financeiro. Um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode trazer alívio para o bolso de pessoas como o Rinaldo. A proposta permite descontar do imposto de renda os gastos com livros didáticos e técnicos, desde que sejam da área de atuação do contribuinte. O limite da dedução continua o mesmo previsto na lei para gastos em educação, R$ 3.230 por ano. Isso vem dar uma oportunidade para que se avance mais nas suas profissões, que o profissional se qualifique melhor, porque ele tem esse incentivo. Ora, hoje é impossível, livros são extremamente caros. O imposto ainda que incide é muito grande. E com isso está tirando o mercado da venda de livros e do aperfeiçoamento desses profissionais. É uma desoneração tributária em benefício da educação. É essa a ideia do PLS que aprovamos na Comissão de Educação e agora esse PLS seguiu para a Câmara dos Deputados e esperamos lá na Câmara dos Deputados ter sucesso na sua apreciação, na sua aprovação o quanto antes. Segundo a Secretaria da Receita Federal, em 2012, o total de deduções do imposto de renda da pessoa física com despesas em educação foi de R$ 3,4 bilhões, valor que corresponde a 0,08% do PIB. Uma das críticas ao projeto é que o abatimento no imposto de renda vai reduzir a arrecadação de estados e municípios. Você perde de um lado e ganha do outro. É muito pequeno hoje, veja, não se investe. Por ser caro, você não tem arrecadação em cima disso. O valor é muito pequeno e muito pelo contrário, nós vamos ganhar muito mais porque ele vai dar uma velocidade na indústria do livro. Nós vamos gerar mais empregos, então o imposto não é tão significativo e se fosse também os estados e municípios poderiam abrir mão. Outra crítica é que ele só beneficia quem paga imposto de renda. Para este tributarista, a proposta é meritória, mas o que precisa ser mudado é a forma como o imposto de renda é cobrado no Brasil. Seria muito mais simples o Estado, e aí na sua qualidade dos dois poderes, o Executivo e o Legislativo, admitir e reconhecer de forma constitucional que o imposto sobre a renda só deve incidir sobre a renda, sobre a riqueza nova e não sobre a despesa. Eu não precisaria de uma lista exaustiva de A, B, C. O projeto do Randolph coloca um item I para dizer qual despesa que eu posso deduzir. Mas enquanto não se cogita mudar a regra do imposto de renda, Rinaldo comemora. Isso ia facilitar muito a vida do pesquisador, do docente, do professor e dos estudantes também, que têm dificuldade de comprar livro. A aula espetáculo de Ariano Soassuna, uma homenagem aos 150 anos de nascimento de Ernesto Nazaré e um debate no Senado com representantes dos movimentos das ruas. São algumas estreias da TV Senado neste fim de semana. O programa Em Discussão traz uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre as manifestações populares que ocorrem no país desde junho. Participam do debate jovens ativistas do movimento. Eles falam de bandeiras como o passe livre estudantil no transporte público e da repressão ao vandalismo. O Leituras mostra o trabalho da escritora Roseana Murray. Ela escreve para o público juvenil sobre temas como a morte e a solidão, mas sem perder o sentido da esperança e da suavidade. Na dica de leituras, as possibilidades da poesia, na análise de cinco séculos de poesia de Alexei Bueno e Volta a Ítaca, de Virgílio Costa. Neste sábado, a TV Senado apresenta a aula e espetáculo de Ariano Suassuna, projeto que ele tem levado a todo o Brasil em defesa da cultura brasileira e da identidade nacional. A aula é marcada pela convicção do escritor de que a arte é missão, vocação e festa. Este espetáculo foi gravado na Sala Vila Lobos do Teatro Nacional, em Brasília. Que povo inventivo, Donado? É o nosso. Às vezes as pessoas dizem, Ariano, você tem uma imaginação, Donado. E a imaginação, Donado, é o copinho. O Espaço Cultural homenageia os 150 anos de nascimento do compositor e pianista brasileiro Ernesto Nazaré. Num show gravado no Clube do Choro, em Brasília, o grupo Choro e Companhia lança o CD Nazaré Fora dos Eixos. Na obra, composições inéditas, como Fora dos Eixos e Segredos da Infância. Na página da TV, na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana.